Música A 13ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social debateu as manifestações que ocorreram em todo o país e as medidas adotadas pelo governo gaúcho sobre os temas demandados nas ruas como, por exemplo, a lei do passe livre estudantil O secretário Marcelo Daneres, responsável pela pasta, falou sobre a reunião do Pleno Nós temos um Conselho de Desenvolvimento que já funciona há dois anos e meio que a sociedade se encontra e sugere e assessora o governador então é um espaço real de debate então nós queremos aproveitar esse debate hoje para ouvir como essa sociedade aqui representada percebe as manifestações de rua e o que ela espera que o governo faça Na reunião do Conselhão que ocorreu nesta terça-feira no Palácio Piratini os conselheiros foram convidados a responder em tempo real uma pesquisa de opinião sobre reforma política O ex-presidente da ARI, conselheiro Erci Torma, analisou o trabalho que o Conselhão vem desenvolvendo A sociedade estava aceitando tudo pacificamente então houve um movimento muito intenso da população mostrando sua rejeição o que é feito até agora e exigindo mudanças de comportamento, de atitude, de planejamento, de visão vários aspectos No encontro, o governador Tarso Genro recebeu dos participantes duas recomendações relacionadas ao piso dos professores e proposta de instituição da Sala Estratégica de Gestão Permanente um espaço integrado de planejamento e gestão de grandes investimentos A gente tem que ser humilde e colher opiniões de todo mundo porque ninguém tem a varinha de condão da verdade Eu acho que a reunião foi muito qualificada, muito positiva e o Conselhão passa a cumprir também uma função política orientadora do governo com essa enquete que a gente fez aí, com essa consulta que fez sobre a questão da reforma política No final da atividade, o governador convidou os conselheiros a formarem grupos e agendarem visita à sala de gestão para conhecer o espaço e atualizar o andamento dos projetos do governo No final da atividade, o governo convidou os conselhos a fazer